VF Divulgações, o Foral da Lúcia Se tivesse como saber quem é a pessoa certa, ninguém escolheria errado É o VT Não me julgue por ter seguido o destino errado Não tinha nada sinalizado Direita a mão esquerda a ilusão Não me julgue por ter caído dentro de um buraco Cego de amor, louco de apaixonado Bati de frente com a decepção Tem pena desse sofridão Não deu certo porque não tinha que dar, eu sei Eu não perdi ela, eu me livrei de uma bronca pesada Mas eu já me recuperei Eu não sinto uma gota de saudade Deixou de ser minha prioridade Esqueci de verdade Esqueci de verdade Eu não sinto uma gota de saudade Deixou de ser minha prioridade Esqueci de verdade Esqueci de verdade VF Divulgações, o Foral da Pídia Se tivesse como saber quem é a pessoa certa Ninguém escolheria errado É o VT Não me julgue por ter seguido o destino errado Não tinha nada sinalizado Direita, mão, esquerda, ilusão Aí segui minha intuição Não me julgue por ter caído dentro de um buraco Cego de amor, louco de apaixonado Bati de frente com a decepção Tem pena desse sofridão Não deu certo porque não tinha que dar, eu sei Eu não perdi ela, eu me livrei De uma bronca pesada Mas eu já me recuperei Eu não sinto uma gota de saudade Deixou de ser minha prioridade Esqueci de verdade Esqueci de verdade Eu não sinto uma gota de saudade Deixou de ser minha prioridade Esqueci de verdade Esquece de verdade